Música Por estar localizado no coração do Brasil, Goiás passou de rota a um dos mais importantes centros de distribuição da maconha e cocaína, produzidas em países vizinhos, como Bolívia, Paraguai e Colômbia. São dezenas de rodovias estaduais e federais que dão acesso a todas as regiões do Brasil. Música O que atrai os chamados barões da droga, que montam verdadeiros QGs no estado. Grandes grupos criminosos, organizações criminosas estão situadas aqui. Então, é um ponto onde eles efetuam a negociação. Essa logística do tráfego, toda essa questão da complexidade da logística, a gente vê que abrange vários núcleos. Então, tem núcleos afetos à questão do transporte da droga. São pessoas que trabalham com a função de fazer chegar essa droga, escoar essa droga até no estado para depois ir para outras unidades da federação. E tem grupos que trabalham com a questão financeira da organização criminosa. Então, a gente vê que é um local onde, além da questão do logístico e do tráfego, tem a questão financeira. Então, tem vários integrantes, às vezes até chefes, líderes de organização criminosa que estão situados aqui no nosso estado. E não é de hoje que os barões da droga desafiam as forças de segurança em Goiás. Mas as manchetes mostram que a polícia tem levado a melhor nessa queda de braço. Verdadeiras organizações criminosas vêm sendo desmontadas em Goiás. São narcotraficantes como José Caetano de Oliveira Júnior, preso por liderar uma quadrilha ligada ao tráfico. Um outro chefão do tráfico em Goiás, André Luiz Oliveira Lima, foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde levava a vida de luxo. Apesar de ser preso no sul, segundo a polícia, André comandava a quadrilha sediada em Goiás e comercializava cerca de 2 milhões de reais em drogas por mês. Foragido da justiça, ele foi preso junto com a mulher num carro avaliado em 600 mil reais. Em Fortaleza, no Ceará, a polícia prendeu um dos traficantes mais procurados e temidos de Goiás, Iterley Martins de Souza, o magrelo. Iterley usava documentos falsos e do Ceará estaria comandando uma quadrilha de traficantes em Goiânia. Mesmo à distância, mantinha uma guerra com o traficante rival Tiago César de Souza, o Tiago Tupete, morto no presídio de Aparecida. Mais de 50 pessoas teriam sido mortas nessa disputa pelo comando do tráfico em duas regiões da capital. Mas nenhum chefão do tráfico chamou tanto a atenção da polícia goiana quanto o Marcelo Gomes de Oliveira, o Marcelo Zói Verde. Marcelo, que era comparado ao chefe do cartel colombiano, Pablo Escobar, foi preso numa mansão em um condomínio de luxo de Brasília. Zói Verde faturava cerca de 15 milhões de reais por mês com a venda de drogas. Dinheiro que era investido em vários segmentos, como postos de combustíveis, empresas de factory e até galpões para aluguel. Marcelo e outros barões da droga investem em outros negócios para lavar o dinheiro do tráfico. Os nossos investigados principais, a cabeça está aqui, mas nós vemos operações de todo o país, onde os líderes estão em todos os estados, mas ele utiliza alguma parte logística, alguma parte da organização do estado de Goiás, pela facilitação da localização. Marcelo Zói Verde era tão poderoso que processos contra ele desapareceram na justiça goiana. E mesmo com vários antecedentes criminais, conseguiu até mudar de nome. O narcotraficante comprava droga na Bolívia e Colômbia e revendia para traficantes brasileiros. Tinha patrimônio estimado em 100 milhões de reais. Assim que foi colocado em liberdade pela justiça, Marcelo Zói Verde se mudou para a Bolívia. Mudou de nome e de lá continuava comandando a organização criminosa. Ele foi assassinado pouco tempo depois em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A morte dele teria sido motivada por acertos de conta entre narcotraficantes rivais. Um outro narcotraficante que ficou conhecido em Goiás foi Leonardo Dias Mendonça. Ele foi preso mais uma vez pela Polícia Federal. Leonardo, ex-aliado de Fernandinho Beramar, estava envolvido com o tráfico de drogas para a Europa. Além de Leonardo Mendonça, a Polícia Federal também prendeu o ex-prefeito de São Miguel do Araguaia, Nélio Pontes. Durante a operação Ozark Narco, a Polícia Federal encontrou uma tonelada de cocaína nos portos de Itajaí, em Santa Catarina, e Santos, interior de São Paulo. A droga que o grupo mandava para a Europa chegava em Goiás através de pequenas aeronaves e depois era transportada até os portos de onde seguia para a Europa em contêineres de navios. Com o dinheiro do tráfico, os criminosos, segundo a Polícia Federal, compravam imóveis, rede de postos de combustíveis, faculdades e até empresas de exploração de jogos eletrônicos. Até um aeródromo foi adquirido em Goiás pela quadrilha. Uma outra organização criminosa com sede em Goiás foi desmontada pela Polícia Civil durante a Operação Barcelona. Seis pessoas foram presas por investigadores da Delegacia de Narcóticos, a DENARC. Além de Goiânia, esse grupo fornecia drogas para o Distrito Federal e as regiões Norte e Nordeste do Brasil. O patrimônio acumulado por essa quadrilha desmantelada era de 7 milhões de reais. Com o dinheiro obtido com a venda de drogas, os criminosos compraram uma fazenda no município de Silvânia, avaliada em 3 milhões de reais. Além da sede muito bem montada, a quadrilha construiu lago com área de lazer, espaço para pesca e até banheira de hidromassagem. Carros de luxo, armas e dinheiro foram apreendidos durante a Operação da DENARC. A droga distribuída por esse grupo entrava em Goiás, através do Mato Grosso do Sul. Durante a investigação, os policiais apreenderam duas toneladas de drogas. Além de fazer a apreensão da droga, as polícias têm focado na chamada descatalização das quadrilhas, atingindo o núcleo financeiro dos criminosos. É importante, sim, retirar a droga de circulação, mas tão importante quanto é você avançar nas investigações para buscar todos os atores, inclusive aquela pessoa que está lá no topo dessas organizações criminosas, fomentando toda essa atividade ilícita. Tem que ir mesmo no patrimônio e buscar também penalizar, responsabilizar todos os atores envolvidos. O financiador, a pessoa que negocia diretamente com grandes traficantes, até chegar na camada final ali, que é a pessoa que realmente chega com essa droga e leva para o consumidor final. Nós importamos, sim, com a apreensão da droga, mas o nosso foco principal é a descapitalização da organização criminosa, identificação de todos os integrantes e para onde foi parar o lucro obtido, porque assim nós vamos conseguir ter um resultado melhor, uma diminuição maior do tráfico, combatendo aonde foi investido aquele dinheiro obtido com o tráfico. Foi o que ocorreu no ano passado, quando a Polícia Civil de Goiás desarticulou uma outra quadrilha internacional de tráfico de drogas, durante a Operação Ícaros. Seis pessoas foram presas. O dinheiro da quadrilha foi usado para bancar vida de luxo para os líderes. Foram apreendidos dois jatos executivos, um helicóptero, 571 mil reais em dinheiro, 11 veículos e até relógios de luxo. A quadrilha trazia a droga para Goiás, através do Pará, na chamada Rota Caipira. De Goiás, a droga era levada para portos de onde seguia para países da Europa, principalmente França, Holanda, Alemanha e Bélgica. A cocaína era escondida em meio a produtos destinados à exportação, como granito, mármore e também em cargas de alimentos. O dinheiro do tráfico, segundo a Polícia Civil, era lavado através de empresas ligadas a integrantes da organização criminosa, que era comandada por um holandês radicado no Brasil. Os integrantes da quadrilha tinham vida de luxo, ostentavam viagens para Dubai, ilhas Maldivas, utilizavam carros de luxo e moravam em condomínios fechados de Goiânia. Os dois jatos e o helicóptero eram usados pelos chefes da organização. A estrutura montada para receber a droga em Goiás e fazer a distribuição interna ou exportada para a Europa chama a atenção. No mês passado, 23 aviões de pequeno porte usados para o transporte de drogas foram apreendidos pela Polícia Federal em Goiás e Mato Grosso do Sul. Policiais do Grupo de Rádio Patrulha Aérea da PM, o Graé, participaram da operação, que em Goiás foi realizada em Morro Agudo, no Vale do São Patrício, onde uma aeronave foi apreendida e uma fazenda confiscada. As polícias reconhecem a atuação das facções, mas afirmam que o trabalho conjunto tem evitado o surgimento de lideranças aqui no Estado. As facções aqui no Estado de Goiás, elas, por mais que seria, talvez, leviando da minha parte, falar que elas não têm tido sucesso, mas tem levado um prejuízo enorme no Estado de Goiás, em razão dessa articulação bem realizada das forças policiais. Esse entrosamento, esse trabalho que cada um respeita a sua particularidade, tem funcionado muito bem no combate às facções. A ligação entre as quadrilhas também vem sendo percebida durante as apreensões de drogas. Para baratear o transporte e facilitar a distribuição de drogas, os criminosos fazem parcerias. Eles mudam de rota, mudam as formas, eles tentam trazer grandes carregamentos com muitos batedores, carregamentos que eles fazem com os sócios, vários traficantes, dividem ali o custo daquele carregamento para entrar e chegar, trazendo drogas com escolta armada, droga com batedor. Em outras vezes, tentam trazer em fundo falso, em ônibus. A gente acredita que tem grandes grupos criminosos, mas que está se aliando também com outros grupos de outros estados, grupos criminosos já bem estruturados. Então, geralmente, a gente percebe que esses grupos, eles costumam se relacionar com outros de outros estados, às vezes até de outros países. Então, não dá para precisar a quantidade, mas bastante grupo, se a gente considerar organizações criminosas voltadas para o tráfico internacional, menos grupo. Mas a gente tem bastante associações criminosas que correm de maneira paralela aqui no Estado, cada um com determinada finalidade. E nessa guerra travada contra o tráfico de drogas, as forças de segurança têm investido em tecnologia, na troca de informações com outras corporações e, principalmente, nos serviços de inteligência. Foi a forma encontrada para enfrentar o tráfico de drogas, que muda constantemente os horários para entrar com a droga aqui no Brasil, a forma de fazer o transporte e até mesmo as rotas utilizadas. O volume de drogas tem sido muito grande. Isso mostra que as forças de segurança têm levado a melhor nessa guerra contra os traficantes. Além do aumento do volume de drogas apreendidas, os policiais têm percebido um outro comportamento. O aumento nas plantações de maconha aqui no Estado de Goiás. Apesar da produção de maconha em Goiás ser considerada pequena, isso preocupa as autoridades. Em Goiânia e cidades do interior, várias pequenas plantações de maconha foram localizadas pela polícia. Alguns investem em tecnologia, iluminação especial, estufas e até em equipamentos para produzir a droga. A maior plantação de maconha já identificada em Goiás foi nessa região montanhosa e de difícil acesso na cidade de Niquelândia, na região norte de Goiás. 15 mil quilos de maconha foram localizados por policiais do Comando de Operações de Divisas, o COD. A plantação era comandada por um homem conhecido como Zezinho Carabina, temido na região norte. O capitão Almeida, que está na Polícia Militar há mais de 15 anos, participou da operação, que terminou com a morte de sete pessoas que entraram em confronto com os policiais. A operação durou cinco dias e exigiu muito esforço das equipes do COD. Quando a gente foi informado pelo Serviço de Inteligência que alguns sertanejos haviam deparado com a plantação de maconha ali às margens do Rio Bagagem, na região de Mucém. Isso, e visualizou essa plantação em várias pessoas, cerca de 15 pessoas. E comunicaram então, essas testemunhas, comunicaram então um parente, um sargento da Polícia Militar de Brasília, o qual acionou o COD através do Serviço de Inteligência. Para chegar até a plantação de maconha, os policiais tiveram que percorrer vários quilômetros em estradas de terra, atravessar o rio em balsa, passar com as viaturas no leito do rio e percorrer a pé no meio do mato por 12 horas seguidas. No início da operação, os policiais trocaram tiros com segurança do local que morreu. A equipe teve que dormir no mato até que chegasse o socorro para resgatá-los. E a gente conseguiu chegar com as viaturas aproximadamente dois quilômetros e meio. E a partir de então, nós fomos a pé, com facões no meio da mata, desbravando até a chegada. Contudo, o terreno inóspito e hostil, bastante serra, a gente demorou praticamente umas 12 horas para avistar a plantação, já fazendo uso de binóculos. Muito morro, né? Mata fechada. E quando a gente conseguiu visualizar a plantação, foi assim que encontramos um triheiro, que era utilizado pelos traficantes para o escoamento dessa maconha já colhida. Nas margens do rio, os policiais encontraram equipamentos utilizados em garimpo, mas seria apenas um disfarce para esconder o que realmente funcionava na região. Até uma tirolesa era usada pelos criminosos. Os traficantes utilizavam para pegar a droga da plantação e passar para a margem oposta do rio e fazer o escoamento. Ali a gente então pernuitou, que já era noite, e aguardou o suporte aéreo. O helicóptero resgatou a gente no dia posterior. No quarto dia de operação, já com a ajuda do helicóptero do Graé, os policiais do COD finalmente conseguiram chegar à plantação de maconha. No alto, foi possível ver a região de difícil acesso, onde a droga era cultivada. Ao se aproximar da plantação, os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, outras seis pessoas morreram e várias fugiram pelo mato. Até um gerador era utilizado para irrigar a plantação. Barracas foram montadas nas margens do rio. No local, foram encontrados cerca de 60 quilos de maconha já prensada, vários sacos da droga já colhida e uma plantação gigantesca ainda sendo cultivada. A operação, que começou na segunda-feira, só terminou na sexta, com sete pessoas mortas, 15 toneladas de maconhas apreendidas e a equipe exausta. Já tinha alguns policiais até já desidratados, né? E conseguimos então fazer o contato com o serviço aéreo. Quando dois policiais retornaram onde as viaturas estavam estacionadas, né? E lá eles tiveram ainda que pegar a viatura por mais uma hora para chegar a um local onde tinha sinal telefônico. Foi então, já cientes ali do ambiente e através do referenciamento dos mapas, a gente conseguiu chegar ao local onde a droga era prensada e destinada para a mercância, né? Para a venda. Durante a investigação, a Polícia Civil conseguiu prender um homem que trabalhava na plantação. Ele contou que várias pessoas foram recrutadas na Bahia e viviam como escravas, já que eram impedidas de sair do local e nem podiam ter contato com moradores de fazendas vizinhas. Zezinho Carabina, que seria o dono da plantação, também morreu na troca de tiros com os policiais. Ele era investigado por agir como grileiro de terras na região de Niquelândia. A plantação de maconha foi destruída pelos policiais. A plantação de maconha foi destruída pelos policiais.